E a nossa equipe de reportagem voltou lá no local para gravar uma entrevista com o comandante da companhia de choque aqui de Londrina que falou sobre toda essa situação no confronto e nas mortes dos criminosos. O confronto entre polícia e bandidos aconteceu na entrada da Varta. Matheus Ozumi Figueiredo, de 24 anos, morreu dentro do Honda Civic roubado. Já o comparsa dele, Bruno Barnabé Araújo, também de 24 anos, foi atingido quando estava nesta moto Honda Today, dando cobertura na fuga. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo SEAT, mas morreu logo em seguida. A nossa abordagem, a vítima número 1, que era o condutor do veículo, ele já encontrava-se em óbito. E a vítima número 2, ele já estava agonizando lá no chão, ao lado do milharal, da plantação. E nós fizemos a abordagem, inclusive o médico do SAMU, o Dr. Edson, chegou junto conosco com a ambulância avançada. Nós já fizemos a abordagem, já começamos os procedimentos dentro da nossa viatura do RCP. Ali dentro da ambulância, o nível de consciência dele já estava bastante rebaixado? Sim, ele já estava com o nível de consciência dele totalmente ausente, estava inconsciente. E nós fizemos todos os procedimentos de ressuscitação, toda a medicação possível que o médico pôde administrar também foi utilizada. Com os assaltantes foram encontrados este revólver calibre .32 e a pistola Glock 9mm, de uso restrito das forças armadas. O carro havia sido tomado de assalto em Bela Vista do Paraíso. A vítima, uma mulher, foi obrigada a dirigir com a arma apontada para a cabeça. No meio do caminho, ela passou mal e foi colocada para fora do veículo. Viaturas da PM fizeram um grande cerco e a equipe do choque cruzou com os marginais no trevo da PR-545. Chegou a informação através da central de operações, ele que divisas armadas teriam realizado um assalto de um veículo cívico na cidade de Bela Vista, que teriam sido violentos com a vítima inclusive, levado ela em cárcere dentro do carro, depois arremessado ela numa estrada, e teriam se evadido do local sentido Londrina. Depois das informações e as viaturas de área, viaturas rotam, viaturas choque, fizeram o cerco policial na região, na tentativa de tentar localizar esse veículo. Em determinado momento, uma viatura nossa, a companhia de choque estava em patrulhamento pelo trevo da 445 BR-369, visualizou um veículo, supostamente teria sido esse veículo aqui em atitude suspeita, se evadindo pela via, foi tentado acompanhar o veículo e por um momento o pessoal perdeu. E daí aqui na estrada, próximo à Varta, foi visualizado o veículo, o veículo esse que foi verificado que seria o veículo roubado, onde havia dois indivíduos aí próximo do veículo, foi dado voz e abordagem, não houve acatamento pela voz e abordagem, houve o confronto armado, e um dos indivíduos aqui, após o assinamento do SEAT no local, acabou entrando em óbito já no local. O outro indivíduo aí foi encaminhado pelo SEAT, chegou à presença do médico do SAMU, mas ele acabou desfalecendo também no local. Foram apreendidas aí no local uma pistola, uma pistola de equilíbrio 9 milímetros e um revólver com equilíbrio 32. Essa pistola é de uso restrito e de alto poder de fogo? Exatamente, exatamente. Poderia ter, inclusive, ter vitimado policiais da equipe, até mesmo a vítima lá que perdeu o veículo, mas foi essa situação que aconteceu. A criminalística periciou o local do confronto. No local encontramos projéteis, estojos, quantas lesões da vítima, contamos visualmente duas na região da cabeça, alguns impactos de projétil no próprio veículo, por hora, o que observamos no local. Apresentadas pela equipe da Polícia Militar que estava no local, duas armas, fizemos o registro delas, e elas posteriormente serão encaminhadas para o próprio batalhão. Tá aí, né? Vou só ser bem curto nesse comentário. Você escolhe a vida que você quer levar. Quer ser honesto? Seguir os conselhos dos seus pais, dos seus familiares que são honestos, decentes, trabalhadores? Ninguém precisa ir para o mundo do crime. Ninguém precisa, ninguém é obrigado. Vai quem quer. Ainda mais quando você tem já 20, 20 e poucos anos de idade. Escolheu levar, escolheu, entendeu? Ninguém obrigou. Deu certo no começo? Uma, duas, três, sei lá quantas vezes deu certo? Deu para ganhar um dinheirinho? Pois é. Agora não ganho dinheiro mais. Agora não tem como mais voltar para trás. Não tem como. Eu sinto muito, fico muito triste, entendeu? Quando eu penso na família, nos pais. Porque eu imagino a dor que deve estar sendo para os pais dos dois. Repito, os dois, os dois casos. Os pais são honestos, decentes, trabalhadores. Pode ter certeza que eu estou te falando que nenhum deles queria ver os filhos envolvidos com crimes. Olha, tenho certeza 100% disso. Mas, infelizmente, né, a gente não consegue segurar. Consegue segurar. Má companhia, cabecinha fraca. São um dos fatores que levam essa nossa juventude para o mundo do crime e que não tem volta. Tem volta desse jeito. No caixão. Destruindo famílias. Os pais em plantas. Chorando o dia todo. Olha, duas famílias que... Acabou, cara. Pode ter certeza que eu estou te falando. Porque para um pai não deve ser fácil, não. Repito o que eu falei anteriormente. Além da dor da perda desse ente querido, é a vergonha, a humilhação de olhar para o vizinho e falar que eu perdi um filho. Como? A polícia matou. Por quê? Porque era criminoso. Isso deve doer demais, cara. A família vai ficar remoendo isso para o resto da vida. Mas, escolhe a vida quem quer, né?